Frachino, o que é isso aqui, hein? Quando nós aprendemos o terroir do vinho gaúcho, os professores aqui na escola falavam o solo gaúcho é totalmente de basalto e a sua decomposição faz com que as raízes procurem o alimento no subsolo. Então é muito importante para cada tipo de terroir aqui a composição do basalto, que a geologia é fundamental na enologia, né? Na formação dos terroirs. Você comeu muito ontem.